Mas aquela patota toda lá que só troca o nome, eles conseguiram blindar o Corinthians de uma forma e acho que esse grupo de jogadores ajuda essa coisa. Quem é mais exposto? O Lázaro que está começando agora ou o Rogério Ceni que tem 50 anos em São Paulo? Ou o Vitor Pereira no Flamengo. Quando tem alguma coisa, é quando o Neto fala. Vamos combinar. É isso mesmo. Quando o Neto fala contra o Corinthians. Se o Flamengo tem mais torcida, o Corinthians tem mais torcida no mercado mais rico do Brasil. Então, isso no mínimo equilibraria as ações. Mas a gestão desse grupo político levou o Corinthians. Por que nós temos essa dívida? Cresceu quando essa dívida? O que ganhamos quando essa dívida disparou em matéria de conquistas? Que grandes jogadores trouxemos para o Corinthians nesse período? Ninguém pensa. Você levantou essa bola hoje, Arnaldo. Eu achei interessante. E nem estou falando dessa parte que ele vai falar de grana. Mas olha isso aí. Jonas Araújo. Por que o Corinthians é tão pouco cobrado? Tem uma dívida maior que a do São Paulo e está há mais tempo sem ganhar título. A calmaria do Corinthians é uma coisa impressionante, né? Eu falei para você porque quando a gente começou a trabalhar em São Paulo sem a internet e tudo mais bastava a gente ir ao Corinthians que o Corinthians nos propiciava notícias repercussões, polêmicas crises, títulos também mas era um clube que tinha uma ebulição e acho que o Corinthians conseguiu eu acho eu tenho severas críticas às gestões do Corinthians nos últimos tempos mas aquela patota toda lá que só troca o nome eles conseguiram blindar o Corinthians de uma forma e acho que esse grupo de jogadores ajuda essa coisa Cássio, Fagner Fábio Santos sobretudo Renato Augusto sobretudo o Corinthians é um time praticamente inatacável entre aspas não tem notícia não tem polêmica não tem a polêmica no ano passado quando o Vitor Pereira falou da questão que ele ganha que a conta bancária dele era recheada a conta bancária então assim isso permite que os caras trabalhem com mais calma lá é incrível então por exemplo o Corinthians tem menos pontos que o São Paulo no campeonato porém nossa senhora um time é exposto com uma fratura e o outro é fechado isso ajuda por exemplo um técnico iniciante como o Lázaro fazer o trabalho dele porque o Lázaro tá porque o Lázaro tá porque o Lázaro tá quem é mais exposto o Lázaro que tá começando agora ou o Rogério Cine que tem 50 anos de São Paulo pois é exatamente isso ou o Vitor Pereira no Flamengo então o Vitor Pereira é interessante porque ele estava no Corinthians e está no Flamengo digamos a boa vontade que existiu com o Vitor Pereira na passagem dele no Corinthians incluindo pelos corintianos foi de uma forma surpreendente do fato e um trabalho vamos lá ok hein cara ok sem ganhar nada nada então tem essa distinção e acho que o Corinthians hoje internamente ele tem várias explicações tem inclusive a mudança geográfica a falta de acesso poucos poucos caras aqui que vão na rede social e talvez o maior quando tem alguma coisa é quando o Neto fala vamos combinar é isso mesmo quando o Neto fala contra o Corinthians o que não é tão comum assim de resto não sai nada dali não tem não tem crise o Corinthians não tem crise cara o Corinthians não ganha nada algum tempo é isso é isso é curioso ele está claro que nos últimos anos ele ganhou muito mais que o São Paulo mas a partir do momento que ganhou o último título ele ganhou antes do São Paulo o São Paulo foi campeão paulista outro dia é verdade é verdade o Corinthians é aquela história o ano passado o São Paulo foi vice-campeão em dois campeonatos tudo bem que as finais foram horríveis o Corinthians foi em um né com a bola na trave do 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 Fagner blá 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 e a diferença de avaliação é uma coisa muito impressionante fora o fato que você muitas vezes lembra né Mauro da questão da dívida que passa meio meio a largo né é claro que passando pro Mauro é claro que os títulos recentes e tal não sei o que e tal não sei o que dão um certo crédito mas acho que vai além dessa questão de ter vencido coisas recentemente diga lá Mauro você está multado eu acho que o Corinthians assim hoje o giro gesto do Corinthians tem um mérito muito grande nisso eles conseguiram criar ao redor deles além da se eternizar no poder se revezam no poder são os mesmos o mesmo grupo político eles conseguem neutralizar qualquer reação de insatisfação da torcida quando a gente fala reação de insatisfação não estamos aqui a defender nenhum ato de violência mas demonstração de insatisfação que motivos para isso não tem faltado o Corinthians não ganha campeonato a dívida só aumenta o Corinthians não consegue competir com alguns dos seus principais aniversários financeiramente e fica para trás e fica muito claro e simplesmente as pessoas aceitam as desculpas oficiais e está tudo bem e tudo bem e tal ninguém questiona esse caso do Vitor Pereira por exemplo por mais que as pessoas vejam tenham ficado zangadas putas com o Vitor Pereira não há praticamente entre os corinthianos reflexão sobre o papel do dirigente do dirigente porque um profissional gostem ou não escolher o outro clube porque esse clube oferece a ele mais condições do que o Corinthians só que o Corinthians ele não deveria estar num patamar financeiro abaixo do Flamengo ele tinha que estar brigando com o Flamengo porque ele tem condições para isso se o Flamengo tem mais torcida o Corinthians tem mais torcida no mercado mais rico do Brasil então isso no mínimo equilibraria as ações mas a gestão desse grupo político levou o Corinthians a uma dívida elevada a um estádio que gera uma outra dívida o que de certa forma em alguns momentos estrangula as finanças impede grandes investimentos ainda assim o fazem mas não na escala do Flamengo do Palmeiras do Atlético lá com seus benfeitores e tal e o Corinthians fica para trás e quando o cara faz a escolha gostem ou não dele detestam ou não o Vitor Pereira é por isso ah não quero ficar vou para Portugal porque aqui não vou arrumar nada eu não vou ter condições de competir com o time que esses caras me dão é isso falei isso na época eu repito óbvio que é isso aí vem o Flamengo ai que é diferente esses caras me oferecem uma condição melhor aí o Corinthians deveria pensar por que nós não temos condições de oferecer o que o Flamengo oferece para qualquer um não para o Vitor Pereira para qualquer técnico porque a gente tem uma dívida por que nós temos essa dívida cresceu quando essa dívida o que ganhamos quando essa dívida disparou em matéria de conquistas que grandes jogadores trouxemos para o Corinthians nesse período ninguém pensa nisso um ou outro é pensar sempre tem uma pessoa mais crítica mas na Auria não acho que está tudo bem o presidente é ótimo os dirigentes são maravilhosos sabe aí tem ex-dirigente que vai para a rede social tentando causar não consegue fazer coisa muito inteligente porque não tem capacidade para isso fica ali bobagem e tal e aí os bobos vão lá e bater palma e não se liga que muitas vezes esse ex-dirigente participou de uma gestão na qual disparou a crise econômica do clube eu não entendo sinceramente eu até estranho eu sempre vi a torcida do Corinthians como uma torcida muito mais atenta participativa combativa no bom sentido quero dizer querendo o melhor para o clube hoje aceita não tem oposição o clube não tem oposição então assim vai nesse aspecto do Palmeiras é bem diferente não só organizada não acho que o torcedor do Palmeiras é muito mais atento a isso hoje hoje tipo sai um pouco do trio e os caras já começam a reclamar às vezes até demais sim o Flamengo lá tem a Flamengo e tal mas assim tem uma cobrança tipo não pode afrouxar a corda não a gente quer continuar ganhando esse negócio aí e eu acho que o clube grande tem que ser assim no caso do Corinthians a discussão tem que ser outra uma discussão sobre reestruturação sobre recolocar o clube no caminho de uma boa gestão para poder ter grandes equipes e poder brigar de gol para gol com os demais o que é mais ou menos o que o São Paulo sinaliza que quer fazer o São Paulo sinaliza que quer agora reduzir dívidas se organizar entrar num outro patamar e tal vai levar um tempo que é o caminho é o caminho o Corinthians nem pensa nisso mas não demonstra um tempo que é o caminho